E aí galeris, quem diria? Esse mês de janeiro foi bem estranho. Aconteceram várias coisas que nem sei explicar. Mas vamos para as novidades que aconteceram nesse mês. A primeira coisa foi que as bases ficaram fechadas por algum tempo. O motivo disso acontecer? Eu não sei. Mas é bem estranho isso acontecer. Bom, a próxima coisa estranha que aconteceu, foi que essa loja aqui, a 5 de maio Shopping, ficou aberta durante alguns dias. Vejam alguns prints dessa loja. Vejam que os botões estão azuis. Então é verdade. Eu que não sou bobo, aproveitei esse momento para comprar uns chapéus dessa loja, para a minha conta secundária. Vejam que aqui tem os chapéus de Natal, aqui os de Ano Novo, e aqui os chapéus dessa loja que abriu. Foi bem estranho essa loja abrir assim do nada. Talvez algum admin abriu essa loja, para que os seus amigos, pudessem comprar alguns itens. E daí o admin esqueceu de fechar a loja. Bom galera, outra coisa estranha que aconteceu, foi que a neve saiu antes do previsto. Agora já dá para pescar de boa no jogo. Quer dizer, tem poucos lugares para pescar tubarões, mas já dá para pescar. E a última coisa estranha que aconteceu, foi que o item VIP chegou bem atrasado. Tipo, agora parece que os próximos itens VIPs vão chegar no final do mês. Bom galera, esse é o item VIP. Ele dá 13 de dano, e tem essa animação especial. E também dá para se transformar em um dragão, que também dá 13 de dano. E que ainda voa pela água. E essas foram as coisas estranhas que aconteceram nesse mês de janeiro. Tchau.